Eu falo muito da estratégia Silvio Santos. Cara, o Silvio Santos pode ter milhares de negócios, mas o negócio Silvio Santos é o negócio mais forte que tem. Com certeza. Porque foi isso que salvou quando ele quase quebrou por causa do Pan-Americano. Foi o negócio Silvio Santos que salvou ele. O nome dele, o branding que ele criou. Isso, a credibilidade. Tipo, eu não acredito que o Silvio Santos tenha tido realmente qualquer coisa a ver com o negócio do Pan-Americano. Porque eu confio no Silvio Santos, acabou. Pra mim isso basta já. Então esse tipo de coisa é que faz o cara recuperar a marca. Quando você tem uma marca de credibilidade, quando você é a sua palavra, isso é uma coisa muito forte. Você ser a palavra. Não é que a sua palavra é forte, você é a palavra. E é isso que faz com que todo mundo olhe e fale. Não, cara, se ele falou, eu acredito, acabou. Porque ele é a palavra dele. Isso daí faz com que, cara, você destrua, assim. Porque existe um leque de credibilidade no mundo que é muito grande. A pessoa que se mantém fiel aos seus próprios valores e vive com elegância, né? E viver com elegância pra mim significa não você ser elegante, você viver tranquilo, fazer o teu caminho. Isso que as pessoas admiram. Porque pouca gente não consegue, pouca gente consegue resistir aos atalhos. Porque é muito difícil. Porque é muito difícil. Quando você vê o caminho que é um pouco mais fácil, são poucas pessoas que não vão querer pegar. Exatamente, o cara olha e fala, puta, cara, mas só aquilo ali, velho. É só aquilo, só aquilo. É só aquilo, é tudo, né, cara? É o ponto que pode fazer você sair de um cara que é respeitado por todo mundo. Isso, cara. Um cara que perde de um dia pro outro completamente toda a sua credibilidade. Isso, quando você é a sua palavra, cara, cara, você é, sim, muito poderoso. Porque todo... Se você fala, vai chover, chove. Chove. Porque você é muito foda, a tua palavra é poderosa. A autoridade que você conquistou para o seu público, né? É isso, cara. Então, velho, você... O autocrítico da galera tá lá embaixo. Você fala que o céu é vermelho, a galera olha pra cima e o céu tá vermelho. É isso, cara. É exatamente isso. Então, ser a palavra é muito foda. E é... Essa questão da credibilidade é violenta. Por isso que as pessoas... Por isso que as pessoas seguem pessoas. Porque pessoas têm palavra. Empresas não têm palavra. Empresas são empresas. O WhatsApp hoje é uma das mais poderosas ferramentas de vendas para uma pequena e média empresa. Se você quer aprender a vender utilizando o WhatsApp, quais as ferramentas, como que eu faço quando a pessoa me deixa no vácuo, qual é a mensagem que eu envio, posso criar grupo, não posso, como que eu faço para vender por lá? Eu vou dar um treinamento chamado Como Vender Pelo WhatsApp. Produtos e Serviços. E você tem que estar lá para você aumentar as suas vendas. Como Vender Pelo WhatsApp. Clique em algum botão que tem por aqui e você vai saber mais sobre esse meu treinamento. Como Vender Pelo WhatsApp. transformar a sua empresa numa máquina de vendas usando apenas o seu celular. Vai lá, clica lá.